Quinzão, acho que estou ficando bom no simulador, vem uma pancada de loss, você tem alguma dica para ajudar a responder essa pergunta? Cara, a melhor dica é a seguinte, pega o seu histórico operacional e faz um estudo aprofundado dele, faz uma alta avaliação. Com esse histórico operacional, você vai achar as respostas mais importantes dentro dele. Aonde estão os acertos? Que tipo de atitude você teve no período bom? Onde estão os erros? E que tipo de atitude você teve no período ruim? Fazendo essa alta avaliação, quando você terminar esse processo, você vai falar o seguinte, cara, eu sei aonde eu estou errando, e aí cabe a você colocar uma medida curativa, os ajustes operacionais em cima disso. E aí você também vai perceber onde você está acertando, aí cabe a você potencializar essas condições, ou seja, quando aparecer padrões, quando tiver as características que você se dá bem, você precisa extrair mais financeiro do mercado. Então, acho que a resposta está dentro desse histórico seu aí, entendeu?